Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Nós estamos falando da Arábia, onde a vida das pessoas não era igual hoje até os 80, 70, 90, 100. Mas dizem que não era muito mais velha que ele. Dizem que era de 35 anos, que ele tinha diferença de 10 anos ou menos. Tem um escritor que fala que é 40 anos, mas não que seja esses 40 anos. Então, tem gente que fala que é 40, nós falamos na aula retrasada. Nas aulas retrasadas, até perguntei para a Aixa que está aqui, sobre a referência primária. Não lembra? Que esse livro é a sua referência. Tá, mas esse livro, a referência dele qual é? É esse livro que é referência ao outro. Então, ele fala 40, 32, 30. Mas isso não vem o caso. Importante que aí sabemos que ela era uma comerciante. Ela já tinha dois casamentos anteriores. Teve um filho de cada marido. E era comerciante de uma linhagem nobre na Arábia. E Mohamed, na sua juventude, ele trabalhava como se fosse hoje. Você vai lá, faz compra para mim. E revende aqui para mim. Hoje, nos dias de hoje, seria o quê? Representante comercial. Não é? E, em Meca, eles iam comprar, fazer negócio lá na Síria. No Belé de Shama. E Mohamed era conhecido pela sua... Pela sua confiabilidade, é um homem de confiança, por todos. Então, falaram para ele, para ela. Pede para Mohamed fazer um negócio. Para você vender, porque é uma pessoa de confiança. E ela já estava interessada. Em casar. Para ter alguém até que ajudasse. A ajudasse nos seus... Para o seu trabalho, enfim. Isso aconteceu. E ela mandou Mohamed, então, como gerente, então, das suas caravanas. E pediu para alguém prestar atenção. E observar o comportamento de Mohamed. E foi o que aconteceu. Quando voltaram. No costume dos árabes. Costume dos árabes. Não é a mulher que pede o homem em casamento. Ao contrário. E... O intermediário. Perguntou para Mohamed. Se ele queria casar. Ele disse que... Não tinha impedimento. Mas queria saber com quem. E quando foi dito que era Khadija. Se interessaram. E o profeta Mohamed, salallahu alaihi wa sallam. Casou com a Khadija. Sua primeira esposa. E... O intermediário. Perguntou para Mohamed. Se ele queria casar. Ele disse que... Não tinha impedimento. Mas queria saber com quem. E quando foi dito que era Khadija. Se interessaram. E o profeta Mohamed, salallahu alaihi wa sallam. Casou com a Khadija. Sua primeira esposa. Khadija, sua primeira esposa. Foi a primeira pessoa a escutar. A sua mensagem. A primeira pessoa a acreditar no islam e no Mohamed. Foi sua esposa Khadija. Ele desceu lá do monte. Quando ela se sabe. Ela se olhou o corão. Chegou em casa. Falou para sua esposa o que estava acontecendo. O que ele viu. Ela disse. Calma, Mohamed. O que você falou. É verdade. Porque nunca teve sonho. Pesadelo. Nunca inventou. Nunca mentiu. Em toda a tua vida. Quantos anos Mohamed tinha? 40. Ela disse. Eu vou levar você para um primo. Que é cristão. E foram lá e contaram essa história. Esse evento. Esse primo falou. O que você viu. Aquilo que está nas mensagens. Deve ser o anjo Gabriel. Então Khadija foi a primeira pessoa a acreditar no islam. E foi a primeira pessoa. Além de acreditar no islam. Foi a primeira pessoa. A seguir. E ele gostava muito da Khadija. Muito, 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 muito mesmo. Tanto que entre todas as esposas que ele teve. Aquela que foi a inesquecível. A primeira esposa dele. A Khadija. Ele lembrava muito bem dela. E ele falava depois. Comentando dela. Quando as pessoas me negaram. Me rejeitaram. Me desmentiram. Ela foi que acreditou. Quando eu precisava de apoio. Foi ela que me apoiou. Quando as pessoas me deram suporte. Ela que me deu suporte. Então depois de Mohamed. Que os historiadores dizem. Os muçulmanos do mundo inteiro. Até hoje. Deve uma gratidão eterna. Para Khadija. Porque ela que foi o suporte. Do mensageiro de Allah. Salamu alayhi wa sallam. Tanto que uma vez o anjo Gabriel desceu e disse. Oh Mohamed. Allah. Me mandou aqui. Para dizer. Assalamu alaykum para Khadija. Para falar da Khadija. A gente tem que encher o coração. E faça um dia só falando dela. Por tudo que ela fez pelo Islam. Por tudo que ela aguentou. Com o profeta Mohamed. Pela causa do Islam. Que é a primeira esposa dele. Para falar da Khadija. A gente tem que encher o coração. E faça um dia só falando dela. Por tudo que ela fez pelo Islam. Por tudo que ela aguentou com o profeta Mohamed. Pela causa do Islam. Que é a primeira esposa dele. E também foi a mãe de todos os filhos dele. Menos de um. Nós vamos falar dos filhos dele agora. Quem foram os filhos de Khadija? Falaram dos filhos do profeta Mohamed, não é? Se quiserem anotarem. Na ordem de idade. O primeiro filho de Mohamed com Khadija foi. Qasim. Al Qasim. Faleceu com dois anos de idade. Teve filho com ela antes da revelação do Al-Qurã. Depois. Ele teve três meninos. E quatro meninas. Estou falando agora na ordem de idade. Al Qasim. Depois teve com a Khadija. Zeynab. Dizem que Zeynab. Era mais velha que o Qasim. Depois teve a Ruqaya. Depois teve a Om Kulthum. Depois teve a Fátima. Depois teve Abdallah. E depois teve Ibrahim. Se eu botar na ordem. Qasim. Zeynab. Ruqaya. Om Kulthum. Fátima. Todos eles nasceram antes da revelação do Al-Qurã. E depois teve. Como profeta. Abdallah. E Ibrahim. Zeynab. Ela viveu vinte e nove anos só. Allah. Ela teve um aborto. Perdeu o nenê. E faleceu. Depois disso. Ruqaya. Nasceu no ano seiscentos e vinte e quatro. Era cristã. Não é? Seiscentos e três. Desculpa. Era cristã. E faleceu no ano seiscentos e vinte e quatro. Ela casou com um homem chamado Utba. Filho de quem? Abu Lahab. Casou. Jovem. Com o filho do pior inimigo do islam. Separaram. Claro. A Ruqaya. Também morreu jovem. O homem Kulthum. Morreu com vinte e seis anos. E uma profeta casou a Ruqaya com Uthman. Seu amigo. Faleceu a Ruqaya. O profeta casou sua filha. O homem Kulthum. Com Uthman. Faleceu as duas. E o profeta de Allah disse. Se eu tivesse uma terceira filha para casar. Você casaria com ela. Não casou mais. E a Fátima. Que era a última das filhas do profeta. É a única que morreu depois do profeta. Dizem. Seis meses. Oito meses. E a Fátima casou com Ali. E Ali teve Hassan. E Hussein. E teve um filho chamado Mohsen. Que também faleceu quando recém-nascido. E aí começa a linhagem. O parte de. Da Fátima. E a Fátima. Radialahu anha. Que era a última. Que é. Das filhas do profeta. É a única que morreu depois do profeta. Dizem. Seis meses. Oito meses. E a Fátima casou com Ali. E Ali teve Hassan. E Hussein. E teve um filho chamado Mohsen. Que também faleceu quando recém-nascido. E aí começa a linhagem. O parte de. Da Fátima. E o profeta teve um menino chamado Abdullah. Faleceu. Depois da revelação. E teve um filho chamado Ibrahim. Que ele era. Ele mandou uma. O profeta mandou uma carta para o rei do Egito. Chamado de Muqaukas. Convidando ele para o Islã. Ele agradeceu. E mandou uma serva. Para ele de presente. Era costume naquela época. Não vai chegar alguém hoje. Em 2022. Quero ter uma serva. Uma escrava aí. Vou dar de presente. Você é maluco, cara. Mas estou falando. Naquela época. O profeta então. Que esposou dela. Ela faleceu. Teve um filho chamado Ibrahim. Esse menino faleceu. Com um ano e seis meses. Quando estava amamentando ainda. E ela não tinha se convertido em islam. Quando o profeta chorou. Se emocionou. E perguntaram para ele. Oh, Mohamed. Por que está chorando? Olha só. As pessoas tinham essa ideia. Morreu seu filho. Não chorava. Da onde que tiraram isso? Da onde que tiraram essa ideia? É uma ideia da jarriria. Da época pré-islâmica. Que o cara tinha que ser o quê? Duro. Machão. Mas isso tem limite. O profeta chorou. Se emocionou. E a Maria viu a misericórdia do profeta. Claro. Quebrando. Esse protocolo. Machista. Sem graça. De não demonstrar sentimentos. Se converteu ali. E ele falou para ela. Não se preocupe, Maria. Lá no paraíso. Vai ter uma parteira. Parteira não. Alguém que vai amamentá-lo. E ele vai estar esperando. Você lá no paraíso. Ela se convertiu. Ela se convertiu, então. O que acontece depois? São os filhos do profeta Muhammad. Allah quis que todos os filhos homens morressem. Porque a genealogia dos árabes, a descendência, por parte de pai, não por parte de mãe. Se fosse por parte de pai, se tivesse um filho vivo, você imagina a idolatria que seria hoje. Se já tem, imagina a idolatria que seria hoje. O profeta teve dois netos, Al-Hassan e Al-Hussain. Esse Hassan nasceu no ano 4 ou 3 do islam. Casado com Ali, a Fátima. Hassan era, quando cresceu, das pessoas mais parecidas com o profeta Muhammad de fisionomia. E ele era, incrivelmente, o mais bonito entre os árabes na época dele. Onde todos dizem que Hassan casou mais de 20 ou 30 vezes. Olha a tia Fátima lá, olha. Está explicando para as moças aí, olha. Olha a tia Fátima explicando para as moças. Olha só, eu vou explicar porque Hassan... Ele não ficava no Tinder procurando. O que é isso? Sabe por que que todas as tribos árabes, todas, sem exceção, apresentavam suas filhas, suas sobrinhas, suas primas para o Hassan para casar? Por quê? Hã? Por quê? Todo mundo apresentava sua filha, sua irmã, sua mãe, sua irmã, enfim, apresentavam lá. Para casar com Hassan. Por que a tia Fátima? Hã? Hã? Por até descendência do profeta. Chegava eu, minha filha em idade de casar, Hassan, case com a minha filha. Qual era o meu interesse? O meu neto. Correr nas veias do meu neto, o sangue do sangue do profeta Muhammad. Salam al-salam. Por isso que Hassan teve muitos filhos. Teve muitos filhos. E a maior parte das pessoas que carregam o seu nome, o nome, a linhagem de Fátima ou de Ali, Ibn Abi Talib, vem por parte do Hassan. Porque os árabes tinham isso. Queriam o quê? Que o meu sobrinho ou a minha sobrinha, em seu sangue, em seu sobrenome, tivesse o mesmo sangue e sobrenome de Muhammad, o mensageiro de Allah. Não é nada que as pessoas estão pensando. Quem não gostaria de ter essa honra? Terem seu sangue e uma descendência. Então é por isso que o Hassan casou muito. O Hassan também tem vários filhos. Enfim. Então, por enquanto, os filhos do profeta Muhammad era isso. Não é? Vamos voltar para as esposas do profeta Muhammad. Depois de Khadija, com quem que ele casou, tia Fátima? Quem que ele casou? Uma mulher chamada Sauda Binti Zama'a, ou Zuma'a. Sauda Kurashia. Foi uma das primeiras mulheres que se converter ao Islam. Ela foi uma das primeiras mulheres que se converter ao Islam. E o seu marido foi um dos primeiros homens muçulmanos a morrerem também. Ela era casada. Ah, mas não é agora que oferece pudim, tia. Agora estraga a aula. Ah, mas não é agora que... Escuta. Sauda. Ela foi uma das primeiras pessoas que se converter ao Islam. O seu marido também. O seu marido faleceu. Foi uma das primeiras muçulmanos a morrerem. E ela deixou um filho chamado Abdullah. E ele era mais velho que o profeta, é claro. Não era mais velho que o profeta, mas tinha a idade próxima do profeta. E o profeta, eles foram para a Abissínia. Sabe que os muçulmanos, em perseguição em Meca, alguns fugiram para a Abissínia. E esse homem morreu lá. Ou no retorno. E voltou uma mulher que se converteu, primeira mulher, com uma das primeiras mulheres. Viu, tia Fátima? Uma das primeiras mulheres que se converter ao Islam. Foi e emigrou. E quando voltou, voltou sem o marido. Porque faleceu. Então o profeta de Alá casou com ela. E os livros que falam, dizem assim que ela era... Tinha uma idade já... Avançada. E disse também que ela era pesada. Era o jeito que ele falava para as pessoas. Esse é leve. Esse é pesadinho. Era gentil. Tanto que falavam nas viagens... Não apressem. Vão devagar. Por causa da esposa do profeta de Alá. Saúda. Era o jeito que ele falava para as pessoas. Esse é leve. Esse é pesadinho. Gentil. Era gentil. Tanto que falavam nas viagens... Não apressem. Vão devagar. Por causa da esposa do profeta de Alá. Saúda. E ela serviu o profeta. E o profeta serviu ela. Casou quando com a Saúda? Foi a segunda idade. E ela faleceu... Quantos anos depois da morte do profeta? Quarenta e dois anos depois da morte do profeta. Viveu muito. Outra mulher... Terceira esposa do profeta. Aisha. Só para falar da Aisha... Tem que fazer umas duas, três sermão aqui. Três, quatro palestras. Ela disse isso aqui feito com ela. Filha de quem? Abu Bakr. Era Afkahun Nisah. Era das mulheres... Da sua época... A que mais tinha conhecimento da religião. Os sahabas... Depois... Durante a vida do profeta. E após a morte do profeta. Perguntavam da religião para ela. Até hoje, na mesquita do profeta... Tem uma pilastra chamada... A pilastra de Aisha. Que ela ficava encostada ali explicando... E ensinando a religião para todo mundo. Imam Al-Hakim. Que juntou os livros de hadith. Chamada Al-Mustadra. Que ele diz... A opinião dele... A opinião... É o que ele contabilizou. Que um quarto... Um quarto... Da vida do profeta... Se sabe através da Aisha. E as esposas... E uma questão da jurisprudência islâmica... Que até as escolas levam em consideração... O profeta fez isto ou aquilo... Contém divergência em algo da vida... Pessoal. Ou aquilo que somente o profeta de Allah... Poderia ser feito... Na vida privada... Quem é a referência disto? As suas esposas. Se alguém falar... O profeta de Allah... Ele dormia desse jeito. Chegou um homem falando... Disse a Boa Rureira... Que Allah esteja sexo com ele. Que o profeta de Allah... Dormia do lado esquerdo... Do lado direito. E a Aisha... Ou uma das suas esposas... Dizem... Não. Ele dormia assim... Ou daquele jeito. Prevalece qual opinião? O que vocês acham? Da esposa. Então... Muita da história do profeta... Muhammad Sallallahu al-Sallam... Que o nosso amêbons hoje... Foi transmitido... Pela Aisha. E ela era... E ela era... Fakirra... Sabia... E ela era jovem... E além de jovem... Tinha o conhecimento... E ensinava os homens... Além disso... Cobrava dos homens... Além disso... Participou... Participou... De uma das batalhas... Com o profeta... Tentou separar a briga... Entre os muçulmanos... Tinha sua posição... Quando teve o conflito... Entre Ali... E Moaia... Ela saiu com o exército... E disse... Não... Vocês vão... Parar a guerra... Dois exércitos... Dos muçulmanos... Em guerra... O exército de Moaia... O exército de Ali... Ela saiu... E disse... Não... Acabou a guerra... Por quê? Quem é você? Quem sou eu? Vocês não me conhecem... Vocês dois? Eu sou a esposa do mensageiro de Allah... Vocês têm que me... Ela se botava... Ensinava os homens... Certa vez... Uma mulher... Um homem... Perguntaram... Sobre... Se a mulher... Quando tomar o banho... Quando tomar banho... Parece que ela toma banho... De vez em quando... Mas o banho religioso... Que é obrigatório... Se ela tem que lavar... A raiz do cabelo... Tudo... Todo dia... O profeta... Ela... Falaram... Vamos perguntar para a Aisha... A Aisha dizia... Basta pegar a palma... Dar uma olhada... E fazer assim... Não... Mas tem que lavar tudo... Tem que lavar tudo... Ficar pingando... Não sei o que... A Aisha ficou braba... Chamou... Abdullah e Ibn Omar... É você que está dizendo isso? Imagina... Sim... Tem que lavar tudo... Não tem como... Ela falava... Nós... Esposos do profeta... Muhammad... Lavámos o cabelo assim... Na frente dele... E não falava nada... Acabou... É uma figura... Importantíssima... Na história do islam... E dos muçulmanos... Se a mulher... Quando toma o banho... Quando toma o banho... Parece que ela toma o banho... De vez em quando... Mas o banho religioso... Que é obrigatório... Se ela tem que lavar... A raiz do cabelo... Tudo... Todo dia... O profeta... Ela... Falaram... Vamos perguntar para a Aisha... A Aisha dizia... Basta pegar a palma... Dar uma olhada... E fazer assim... Não... Não... Mas tem que lavar tudo... Tem que lavar tudo... Ficar pingando... Não sei o que... A Aisha ficou braba... Chamou Abdullah e bin Omar... É você que está dizendo isso? Imagina... Sim... Tem que lavar tudo... Não tem como... Ela falava... Nós... Esposos do profeta Muhammad... Lavámos o cabelo assim... Na frente dele... E não falava nada... Acabou... É uma figura... Importantíssima... Na história do islam... E dos muçulmanos... Tem muita história dela... Vou adiantar algumas agora... Quero falar das outras esposas do profeta... Que... Certa vez... Uma mulher... Ao costume de algumas tribos árabes... Casaram... O pai casou a filha... Com alguém... Sem consultar a filha... Vai casar com ele... Acabou... Isso é errado... Não é? Às vezes pode ser uma solução... Para alguns problemas... Às vezes pode ser uma solução... Mas não vale para todo mundo... E daí... O profeta Muhammad... A Aisha... Ficou sabendo... Chamou a mulher... A menina e disse... Falou o seguinte... Pergunte para o profeta Muhammad... Fala assim para ele... Que meu pai... Me fez eu casar com alguém... Sem eu ter conhecido ele... Só pergunta para ele... Lá na mesquita... E ela perguntou... E o profeta Muhammad falou... Não... Tem que perguntar... Se você quiser ficar com ele... Fica... Se quiser separar... Separa... Sabe o que ela disse? Não... Mas eu quero ficar com ele... Mas por que a pergunta... A Aisha falou para ele... Por que a pergunta... Para ensinar os homens... Que é o direito da mulher escolher... Quer ficar ou não... Outra vez... Uma das... Numa das festas do Eid... Estavam os etíopes... Que naquela época... Eram como se fossem os... Os servos lá... Que serviam... Não é? Estavam dançando... Não é dança... Que o pessoal faz hoje... Da bica... Não é dança... Não é como o pessoal faz hoje... Essas coisas aí... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é essas coisas... O pessoal dança aí... Não é? E a Aisha quis ver... Eu quero ver os homens... Quero ver o pessoal fazendo... Quero ver o pessoal na festa... O profeta parou... E a Aisha botou a sua cabeça no seu ombro... E ela vendo... E o profeta falou... Deu a Aisha? Ela... Não... Quero ver mais... Deu? Eu quero ver mais... Não terminou... Quero ver até o fim... E ficou até o fim... Depois o profeta está satisfeita... Ela falou... Estou satisfeita... Por que que... Você quis ficar... Não... Eu já estava enjoada... Eu vi só um pouquinho... Já enjoei... Mas eu quis ficar... Para mostrar para as pessoas... Para as pessoas falarem... Que eu estava vendo... E que você permitiu... E que você fez isto... Olha a inteligência da Aisha... Deu? Eu quero ver mais... Não terminou... Quero ver até o fim... E ficou até o fim... Depois o profeta está satisfeita... Ela falou... Estou satisfeita... Por que que... Você quis ficar... Não... Eu já estava enjoada... Eu vi só um pouquinho... Já enjoei... Mas eu quis ficar... Para mostrar para as pessoas... Para as pessoas falarem... Que eu estava vendo... E que você... Permitiu... Que você fez isto... Olha a inteligência da Aisha... Não é? E... Aconteceu um episódio... Chamado... Hádi... Fizeram uma acusação... Muito grave... Contra a honra dela... E do profeta... Numa das batalhas... Numa das viagens... Ela ficou para trás... E veio um homem... Encontrou ela... E levou ela para a Madina... Os hipócritas... Al-munafiqûn... Al-munafiqûn... Os hipócritas... Acusaram a honra da Aisha... Falaram o quê? Ó o profeta... Ó... Auzubillah... E tem gente que até hoje... Fala isso, hein... Auzubillah... Vocês são kufar... Não pode ser... Muxilmã no muçulmano... E Allah revelou o versículo do Alcorão... O suleta 24... Inocentando... Mostrando que... É um absurdo isso... Enfim... Profeta Jalá... E o profeta Jalá morreu... E a Aisha... E com a sua cabeça no colo da Aisha... E a Aisha relata para nós... Quais foram as últimas palavras do profeta Muhammad... E o profeta morreu na casa da Aisha... No dia da Aisha... E foi enterrado... Onde era a cama da Aisha... Para falar da Aisha... A gente precisa fazer uma aula só sobre a Aisha... E o papel dela no Islã... As opiniões... Tem livros que falam a opinião dela na religião... Al-Fatua... Dela... As opiniões que ela contrariou a bubaca... Ele botava... Não, era isso... E dizia... Eu estava com mensageiro de Allah... Quando o anjo desceu... E ele tremia... De frio... Estava muito calor... Eu via o anjo Gabriel... Ela sentiu que era o anjo Gabriel... Descendo do profeta Muhammad... Esposa do Abu Bakr... Não é? Radiyallahu anha... Só gosta dela os crentes... Só os muçulmanos gostam dela... Bom... Casou depois com quem? Hafsa... Hafsa... Era filha do Omar... Ibn al-Khattab... Muitos desses casamentos... Eu falei no começo da aula... Onde não tinham chegado muitas pessoas... Devemos compreender... O contexto social... Histórico... Político... E até antropológico... Porque se nós vamos comparar os nossos valores... Nossos dias de hoje... Ah não... Mas como? Peraí... Há 20 anos atrás... Ou há 30 anos atrás... Muitos dos nossos valores mudaram... Muitos dos nossos valores mudaram... Estão falando do mesmo país... Estão falando do mesmo país... No mesmo estado... Na mesma cidade... Até a mesma família... Imaginem há mil anos atrás... Então... Devemos prestar atenção no contexto... Social... Político... Histórico... Cultural... E por que não antropológico... De tudo isso... Ai... Eu achei que... Mas cadê o amor... Ai... Quando... Você está lendo muito... Está vendo muito... Como é que se fala? Malhação... Ai... Meu... Sabe... Valores... Ideias... Loucura... Mas viagem... Que só existe agora... É... Ai... A ideia... A ideia... De adolescente... É uma ideia... Moderna... De mil oitocentos e pouco... Para cá... Então tem várias ideias... Adolescente... Jovem... Casado... Solteiro... Era normal... Para algumas coisas... Hoje não é normal para nós... Como coisas é normal para nós... Naquela época... É loucura... Há vinte anos atrás... Também... Vai... Hoje... Em algum país árabe... Seja qual for... Senta com... Com o pé em cima da mesa... Virado para o pai... Para o tio... Para o avô... Para alguém da visita... O que que acontece... Acabou... Destruiu a família... Hoje... É normal... A gente senta com o pé virado para o outro... Porque para nós... É tanto faz... Não é... Hoje... Hoje as pessoas perguntam... Como é que está sua mãe... Sua irmã... Sua filha... Sua esposa... Sua tia... É normal... Mas hoje... Em algumas culturas... A sociedade não é... É questão de cultura... Teve uma vez... Eu estava em uma cidade... Lá na Arábia... Saudita... Chamada... Não vou falar o nome... Que é um nome... É lá no sul da Arábia... Mas... Al-Bisha... Al-Bisha... Chamada os gaúchos... Lá do sul... Do sul... Do sul do sul... Só que o nome da cidade é Bisha... Não vem zoar com gaúcho... Nós não somos... Não somos mais... Aliás... Tem um vídeo... Ah... Pena que eu sei do Facebook e do Instagram... Mas tem um vídeo... De um jovem... Que quem apanha não esquece... Tem um vídeo... De um jovem... No sexto ano... Imitando o professor gaúcho... Hã? Não tá... Não... Ele está aqui entre nós... Não vou falar o nome dele... Senão o Ibrahim vai ficar com vergonha... Imitando, né? Imitando os gaúchos... Não aceito... A gente não é mais... E nessa cidade... Normal... O cara perguntou... Tudo bem... Boa tarde... Boa noite... Como é que está... Como é que está seu pai... Como é que está... Como é que está sua mãe... O cara mudou o osso... O que você quer saber da minha mãe... Não... Não... Peraí... Peraí... O que está perguntando... Meu... Não aconteceu nada... Então... Tem valores locais... Que vão mudando... Então... Na Arábia... Voltando para o assunto aqui... Ah... Mas como é que o profeta... Casou... Depois morreu... Casou... Gente... É outro mundo... É outra situação... Outra cenagem... Outra antropologia... Outra cultura... Imitando o professor gaúcho... Hã... Não está... Ele está aqui entre nós... Não vou falar o nome dele... Senão o Ibrahim vai ficar com vergonha... Imitando, né... Imitando os gaúchos... Não aceito... A gente não é mais... E nessa cidade... Normal... O cara perguntou... Tudo bem... Boa tarde... Boa noite... Como é que está seu pai... Como é que está sua esposa... Como é que está sua mãe... O cara mudou o osso... Que você quer saber da minha mãe... Não... Não... Peraí... Peraí... O que está perguntando... Meu... Não aconteceu nada... Então... Tem valores locais... Que vão mudando... Então... Na Arábia... Voltando para o assunto aqui... Ah... Mas como é que o profeta... Casou... Depois morreu... Casou... Gente... É outro mundo... É outra situação... Outra cenagem... Outra antropologia... Outra cultura... O profeta casou com... Afsa... Filha do Amar... Ah... Mas era casamento por aliança... Era possível... E se fosse... Qual era o problema... Algum problema... Das pessoas casarem... Naquela época... Por alianças... Hoje... Hoje... Por que você não casa com ele... Ele tem dinheiro... Não é interesse... Não é interesse... Então... É normal... É como é... É... Só que... Por um lado... A gente acha diferente... Para nós não... Né... Né... Ah... O cara quer casar... O cara quer casar com a... Com a... Com a filha do... Do véio da lancha... Não tem interesse... Tem... Claro que tem interesse... Né... Igual aquela piada... Igual aquela piada... Do aquele... O carnal... Aquele filósofo... Aquele professor... Ele fala que tinha uma menina de 22... 21... Poucos anos... E... Estava namorando... O véio da lancha... De 70 e poucos anos... E falaram para ele... Ela só está... Ela tem outros interesses com você... Ela não te ama de verdade... Uma menina com 20 anos... E o homem veio da lancha com 70... E o cara... Tem um amigo tentando convencer... O tio da lancha com 70 anos... Caminei 20 anos... Ele só tem... Ele só está aí para você... Ela só está com você... Com outro interesse... Ele fala... Eu sei... Eu também estou com ela... Com outros interesses... É consciente... É consciente... Há problema nisso? Então não adianta ficar... O profeta casou com a Rafa... Filha do Almar... Não é? E teve um problema... Surata... Doou... Tem uma surata no qual foi revelada para ela... Porque ela e a Aisha... Para juntar as tribos... Para ajudar aquela mulher... Que ficou viúva... Não é? Então... Bom... Depois eu procuro... Surata da proibição... Depois eu vou lá no versículo... Advertindo a Rafa... E a Aisha... Porque o profeta... O profeta já lá... Vinha da casa de uma esposa... De tarde... Passava a parte da talha de uma... Metade da noite com outra... E ia passando... E a Aisha... Quando podia... Pera aí... Pera aí... Quando podia passar... Ele vinha da casa de uma das esposas... E a Aisha que tinha muito... Ciumes dele... Das outras esposas... E quando o profeta ficava mais tempo na casa de uma... Ou mais tempo... A Aisha falou... Para a Rafa... Quando o profeta vinha da casa dela... Da terceira ou da quarta esposa... Vamos dizer que o profeta está com cheiro ruim... Da boca... Por causa do mel... Ou da comida... Que ela ficou no tempero... Daí... O profeta já lá... Não vai querer ficar com ela... Vai ficar... A Aisha... Falou isso para a Rafa... Vamos falar isso para ele... E o profeta já lá... O que ele mais detestava... Era o cheiro ruim... Ele escovava os dentes... Quando chegava... Quando saia de casa... Com perfume... Com a higiene... E a aparência... Quando o profeta vinha da casa dela... Da terceira ou da quarta esposa... Vamos dizer que o profeta está com cheiro ruim... Da boca... Por causa do mel... Ou da comida... Que ela ficou no tempero... Daí... O profeta já lá... Não vai querer ficar com ela... Vai ficar... A Aisha... Falou isso para a Rafa... Vamos falar isso para ele... E o profeta já lá... O que ele mais detestava... Era o cheiro ruim... Ele escovava os dentes... Quando chegava... Quando saia de casa... Com perfume... Com a higiene... E a aparência... E quando ele chegava na casa da Rafa... A Rafa fazia assim... Chegava na casa da Aisha também... O profeta quis saber... O que está acontecendo... Daí as duas falaram... O profeta já lá... É um cheiro ruim... Que vem lá da casa... Que você... O profeta jurou... Juro por Allah... Que eu nunca mais... É haram... Para mim... Consumir ou comer o mel... Ou o que era feito ali... Allah revelou... Os versículos do Alcorão... Só sobre isto... Dizendo ao profeta... Porque tu torna ilícito... Aquilo que ela tornou ilícito... Para agradar as tuas esposas... E Allah revelou o versículo... E o profeta não sabia... Do que as duas tinham falado... E o profeta recitou esse versículo... E ela ficará surpresas... Como? Que você soube disso? E Allah mostrou... Hafsa... Essa das esposas do profeta... Vai terminar o tempo... Radiyallahu anha... O seu marido tinha falecido... Ela tinha sido casada... Ela nasceu antes da revelação do Alcorão... Há cinco anos... O seu marido faleceu... E o profeta disposou dela... Depois... E ela também... Ela faleceu... Tinha quarenta e cinco anos... Hafsa também... É uma das mulheres... Que mais narra hadith... Entre as esposas do profeta... Radiyallahu anha... E ela era... Em árabe chama-se... Fosihah... Balihah... Que em árabe significa o quê? Não tem nem como traduzir... Fosihah... É quando a pessoa... Fala o árabe... Da forma mais clássica... Mais perfeita possível... Balihah... Utiliza poucas palavras... Para explicar muita coisa... Entre os árabe... A pessoa que fala muito... Não diz nada... E ela era assim... Ela transmitiu muita coisa da religião do islam... Ensinou os homens... Perguntavam para ela... E ele explicava... Que ela ia ser satisfeita com ela... E ela faleceu... Quando que a Hafsa faleceu? No ano quarenta e cinco da Rígida... Quando ela tinha... Sessenta anos... Inclusive... Inclusive... A Hafsa... Ela tinha... Quando o profeta Jelah faleceu... Abu Bakr tomou conta de... Compilar o Alcorão... Não é? Sabe a história da compilação do Alcorão? Não sabe? Um dia eu não vou ficar sabendo... Então... O Abu Bakr compilou o Alcorão... Mandou compilar... E guardou uma cópia... Para o Omar... O Omar compilou aquela cópia... Do Alcorão... Primeiro Alcorão... Escrito... O Omar disse... Pensou... Falaram o que? Vou guardar na sua casa... Não... Vai ter uma guerra aí... Você vai morrer... Vai ficar como um espolho de guerra... Deixa na casa da Hafsa... Porque é a esposa do profeta Muhammad... E ninguém... Vai se atrever... A entrar na casa da... Esposa do profeta Muhammad... O que ele disse? É isso mesmo... Foi lá e botou... Para ela... Para ela... Que ela esteja satisfeita... Que ela esteja satisfeita com ela... Depois da Hafsa... Depois da Hafsa... Vem quem? Anote aí... Casou com uma mulher chamada... Zeynab... Binti Hoseyma... Não... Vai ter uma guerra aí... Você vai morrer... Vai ficar como um espolho de guerra... Deixa na casa da Hafsa... Porque é a esposa do profeta Muhammad... E ninguém... Vai se atrever... A entrar na casa da... Esposa do profeta Muhammad... O que ele disse? É isso mesmo... Foi lá e botou... Para ela... Que ela esteja satisfeita... Que ela esteja satisfeita com ela... Hafsa... Depois da Hafsa... Vem quem? Anote aí... Casou com uma mulher chamada... Zeynab... Binti Hoseyma... Só que... E também... É porque seu marido... O primeiro marido tinha falecido... E ela ficou sozinha... Faleceu numa batalha... Inclusive seu marido... E o profeta acolheu ela... Só que ela faleceu... Oito meses depois... Depois o profeta casou com... Essa mulher também incrível... Chamada... Um... Um... Quer dizer... O MM... Um Salama... Seu marido era o Abu Salama... Claro né... Faleceu... Numa das batalhas... E a Um Salama foi... E a Um Salama foi... Olha aí gente... A Um Salama... Quando faleceu seu marido... Ela pediu... Ela pediu a Allah... Oh Allah... Me dê força para a minha tristeza... E me recompense com algo... Por aquilo que eu perdi... Passou alguns meses... E o profeta de Allah pediu ela em casamento... E ela aceitou... E as esposas... Para as outras esposas... Sabiam do valor da Um Salama... Que ela era muito... Generosa... Com todas as mulheres... Das esposas... E serviu muito o profeta... E foi... A Um Salama... Foi uma das esposas do profeta... Que mais viajou com ele... Profeta em cada viagem... Ele levava uma de suas esposas... Era sorteio... Em árabe chama... Sorteio... E a Um Salama... Era a que mais viajou... E ela participou das batalhas com o profeta... A Um Salama... Um dos eventos do profeta... Isso aqui é interessantíssimo... Ela... Os muçulmanos saindo para visitar Meca... Já todos os muçulmanos... Isso no ano 7 ou no ano 8 da Rígida... E os corexitas de Meca... Impediram o profeta de entrar na cidade... Estavam todos... Chegaram nas portas da cidade... Não... Você não pode entrar... Vamos fazer um acordo... Vem só o ano que vem... A Um Salama... Um dos eventos do profeta... Mohamed Salam... Isso aqui é interessantíssimo... Ela... Os muçulmanos saindo para visitar Meca... Já todos os muçulmanos... Isso no ano 7 ou no ano 8 da Rígida... E os corexitas de Meca... Impediram o profeta de entrar na cidade... Estavam todos... Chegaram nas portas da cidade... Não... Você não pode entrar... Vamos fazer um acordo... Vem só o ano que vem... Mas já estamos aqui... Vestidos com a roupa... Só o ano que vem... Fizeram um acordo lá... Enfim... O acordo é longo... Procura aí no livro... Tem chamado Hodeibia... Depois eu escrevo aqui... E os muçulmanos não ficaram satisfeitos... Profeta... A gente não vai... A gente quer... A gente estamos aqui... Estamos com força... Eles não vão impedir... O profeta disse... Vamos voltar... Faz parte do ritual... Quem está fazendo a Omra... A visita à Meca... Ou o Raj... Para terminar o Raj... Encerrar aquele ritual... Raspar a cabeça... O profeta falou... Vamos voltar... Acabou... A viagem... Imagina você desce em Jeddah... Faltando 80 quilômetros... 80 quilômetros de... 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 De Meca... Chega lá... Ah... Vamos voltar... Porque disseram que a gente tem que voltar... Não... Vamos tentar negociar... Para ficar mais tempo... Não... Não... Vamos voltar... E ninguém obedeceu o profeta... Estava tentando convencer ele... Sabe o que a... A Om Salama disse... Profeta de Allah... Ela sabia que faz parte do ritual de encerramento... Raspar a cabeça... Tá bom... Profeta de Allah... Na hora que vier todo mundo reunido... Que é próximo da hora do almoço... Você fica aqui no meio... Eu raspo a tua cabeça na frente de todo mundo... O que que significa isso? Acabou o ritual... E ela... Fez isso... E quando a pessoa compreendeu... Acabou o ritual... Voltaram tudo... A Om Salama... Participou da batalha de Ohud... Batalha da trincheira... Banimustalaq... Hodeibia... Haybar... Batalha de Taif... E participou o profeta... Lado a lado... Na última peregrinação do profeta... Foi só uma... Na peregrinação do profeta... Ele levou todas as suas esposas... Aquela que andava com ele... Lado a lado... Era a Om Salama... E tem... Dezenas de hadith... Narrados para a Om Salama... Explicando... O que que o profeta fez no hajj... Pessoas depois do profeta de Allah morreu... Faleceu... O que que faz agora na peregrinação da Meca... E se... Acontecer isso... Questões... Falavam o que? Pergunta para as esposas do profeta... Porque a Om Salama... Não abandonou o profeta em nenhum minuto... Pessoas depois do profeta de Allah morreu... Faleceu... O que que faz agora na peregrinação da Meca... E se... Acontecer isso... Questões... Falavam o que? Pergunta para as esposas do profeta... Porque a Om Salama... Não abandonou o profeta em nenhum minuto... Pergunte para a Om Salama... Então vejam que os grandes companheiros do profeta, o sahaba, muitas coisas da religião do islam, eles pegaram de quem? Das suas esposas. Daí vem um, como é que fala na palavra vulgar? Não querendo vulgarizar, mas vem um abobado, assim que se fala, um abestado, um abobado para não falar. Ai, o islam proíbe as mulheres de estudar. Daí vem o cara e fala, as mulheres não podem estudar. Estamos vendo aqui a nossa religião. Muitas coisas, é as esposas do profeta que transmitiram para nós. Como é que o profeta era em casa? O que o profeta comia? Como é que ele se vestia? A Aisha falava para nós, o profeta de Allah fazia tudo pelo lado direito. Pela mão direita. Recebia e dava pela mão direita. Penteava tudo pelo lado direito. Falava, como é que o profeta entrava e saía de casa? Como é que ele dormia? Quem poderia falar como é que o profeta dormia em casa? A Aum Salama, outra virtude da Aum Salama. Ela tomava banho junto com o profeta Muhammad. Isso, ninguém imagina. Mas naquela época não tinha chuveiro, era uma bacia, sei lá como é que era. E ela despejava água e dava banho no profeta. A Lohokbaro. Ou seja, coisas da vida, do dia a dia, do cotidiano, de casa. Nós só temos acesso que as suas esposas transmitiram. Então, conhecer a sabedoria delas é muito feito, muito conhecimento. Outra esposa. Ah, e outra coisa. Olha a Fátima. Escutem aí. A Aum Salama foi a última das esposas do profeta Muhammad a falecer. Todas elas morreram e estão enterradas em Madinah. Exceto uma que eu vou falar. Todas estão enterradas em Madinah. Allahu Akbar. Aum Salama. Radiallahu. Outra para terminar, rápido, rapidez. Zainab. Outra esposa chamada Zainab. Bint Jash. Kida. O que quer dizer Jashia? O que quer dizer? Está rindo aí? Estão rindo? Bint Jash. O que está rindo aí, Maquinha? Tá bom. Zainab. Mãe dos crentes. Ela era a prima do profeta Muhammad também. Já era casada. Era a coraixita. Prima do profeta Muhammad. E casou com um homem chamado Zaid. Ibn Haritha. Esse Zaid era como se fosse o filho adotivo do profeta. Mas não deu certo. Em um minuto. Não deu certo o casamento. Durou um ano e pouco. O Zaid se achava... Inferior a Zainab. Por Zaid ser um filho adotivo. Por ter sido escravo. E liberto. E a Zaid era a prima do profeta. Então não deu certo. O Zaid não queria ficar casado com ela. Mas foi o profeta que disse para casar. Ele aceitou. Mas não queria. Separaram. Depois o profeta casou com a Zainab. Surata 33 fala uma parte disso. A Zainab faleceu no ano 20 da Rígida. Uma das primeiras pessoas a se converteram ao islam. Era uma mulher de muita oração e jejum. Era daquelas mulheres. Só viam ela ou rezando ou jejuando. Época boa que não tinha celular, né? Vamos para a reza e vamos retornar depois da oração para falar mais de outras esposas do profeta e dar encerramento a essa aula. Inshallah. Época boa que não tinha celular. 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 Obrigado.